Deus abençoe você e a sua casa, maravilhosa família que você tem, quinta-feira, Alexo Divina, começando aqui no nosso canal. Vamos iniciar este dia de hoje pedindo as bênçãos de Deus e a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortes, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for vosso voto de paz, retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade, vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus continua dando instruções aos seus apóstolos e discípulos que ele escolheu para a evangelização. Eles estão, de fato, sendo enviados para anunciar o reino de Deus, a palavra do Senhor. Olha que bonito, né? Eu estava dizendo esses dias, partilhando com alguns membros da missão Louvor e Glória, que o plano de salvação de Deus, ele começa lá atrás, desde que houve o rompimento do homem, de Adão e Eva, com Deus, por causa do pecado, do orgulho e da desobediência, Deus, em seu amor, imediatamente começa a desenvolver o plano de salvação, que vai se culminar no seu filho, na encarnação do verbo, paixão, morte e ressurreição e, claro, da sequência com o Espírito Santo, com a igreja no mundo. E nós estamos vivendo esse plano de salvação, só que graças a Deus, olha, nós fazemos parte do momento em que o Filho de Deus já deu sua vida por nós, derramou seu sangue santo, justo, sagrado, nos justificando e nos dando alegria da salvação e do acesso à vida eterna. Por isso que nós temos que anunciar quem? Quem que nós temos ministério e a missão da igreja? Anunciar Jesus. Por isso que eu fico às vezes preocupado quando eu fico vendo anúncio de cristão, de católico, totalmente fora, está anunciando outras coisas, anunciando às vezes coisas de si mesmo, coisas do homem, técnicas humanas. Eu não estou desprezando isso, mas o que nós precisamos é anunciar Jesus. Eu, como missionário católico, eu, como pessoa cristã batizada, nós temos que anunciar Jesus. Este é o nosso, quanto cristão, quanto cristão, quanto filho de Deus, quanto missionário, essa é a minha missão. E é também a sua, quanto batizado. Todos nós batizados somos discípulos do Senhor, discípulos missionários, que devem anunciar o reino de Deus. E aí Jesus dá a instrução para eles, olha, não fiquem apegados às coisas. Cuidado para vocês não levarem coisas demais com vocês. Não é para vocês ficarem levando ouro, prata, mochila, bolso, cinto, né? Isso tudo para quê? Para que eles possam entender que nossa missão na terra não é juntar tesouros nessa terra e não deixar nada e nem ninguém atrapalhar a nossa missão. Cuidado para nós não ficarmos carregando conosco muitas coisas que, na verdade, vão nos impedir de anunciar o reino de Deus. E aí o Senhor dá essas instruções para eles. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os deprosos, expulsai os demônios, recebesse de graça, de graça, dai. Alegria de poder anunciar o reino de Deus com amor, com gratidão e com destemor, né? Como os discípulos pediram ao Senhor na época que Pedro e João foram presos, depois soltos. Então eles pediram, dai, com todo desassombro, autoridade para nós anunciarmos a palavra com intrepidez. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor nesta hora. Que através deste chamado, dessas instruções, o Senhor nos dê autoridade e poder. Senhor, quero orar agora com esses irmãos e irmãs e pedir, dai essa autoridade para esse pai, para essa mãe, falar de Jesus para o filho dela. Porque às vezes, Senhor, quando a gente fala deles, não querem ouvir, não querem escutar. Dai, Senhor Jesus, autoridade. Dai, Senhor Jesus, a esta mulher, a força, a unção, pela falar do Senhor para o marido dela. Para esse homem falar de Jesus para a esposa dele. Para esses homens falar de Jesus para o pai e para a mãe, que às vezes está tão distante de ti. Para a gente falar de Jesus para os nossos irmãos em casa. Para aqueles que trabalham conosco na escola, nas universidades. Para aqueles que convivem conosco no mesmo bairro, no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Dai-nos, Senhor, autoridade de mais do que falar, testemunharmos o seu amor para a nossa família, Jesus. É o que mais a gente quer. Então, por favor, Senhor, dai-nos a graça de semear a semente do reino, da tua palavra. De anunciarmos o seu amor, principalmente nos da nossa própria casa, como nas instruções de ontem. Você viu o que o Senhor falou? Não é para ir para a Samaria, para outros lugares, não. Vai antes para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro deve ser anunciado o evangelho na nossa casa, entre os nossos. Sim. Eu sei que nós vamos anunciar para fora, mas é importante a gente também ser testemunho de Deus para os da nossa própria casa. Para a gente não cair em coerência. Então, que o Senhor te dê essa autoridade, essa força, para você anunciar entre os seus, claro, os de fora também, e para que nós possamos cumprir as ordens do Senhor. Que nesse momento o Senhor possa curar você, possa dar vida, possa limpar, possa expulsar o mal e receber a graça de Deus aí no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, muito importante você, como ação do dia de hoje, você primeiro pensar uma coisa, medita uma coisa. Eu preciso anunciar Jesus aos meus. Eu preciso fazer isso. Só que, primeiro, tomar consciência disso. Eu preciso fazer a transmissão da fé. Não posso me omitir dessa missão. Eu sei que não é fácil. Não é uma missão fácil. Mas faça duas coisas. Primeiro, toma consciência. Segunda, peça a Deus a graça da coragem, da ousadia e da autoridade para você poder anunciar. Fazendo oração por eles, reza por eles. Rezar pelas nossas famílias é uma forma de anunciar o reino para eles, viu? E segundo, se aproxima, dê testemunho. As palavras comovem, mas os testemunhos arrastam. Seja testemunho na sua casa. Porque, senão, vai ficar complicado. Vai ser uma incongruência, uma incoerência você falar uma coisa e fazer outra. Que as nossas atitudes estejam em harmonia com as nossas palavras. Que o amor de Deus seja vivido, testemunhado. Que o Cristo vivo que nós pregamos seja vivenciado por todos nós. Tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te guiar. Tua frente para te orientar, atrás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Que Ele te conserve no amor e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá